Fala maior nação do mundo. Antes de começarmos com as notícias do mais querido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maneiro. Vamos lá! Oscar assina com o Flamengo, que prepara anúncio. O meia Oscar assinou contrato para ser emprestado ao Flamengo até o fim de 2022, informou o jornalista Fabrizio Romano, nesta sexta-feira. Agora, o clube prepara o anúncio oficial da contratação do jogador, que pertence ao Xangai, da China, e vinha em busca de liberação para voltar ao Brasil. O meia já se despediu do Xangai e se encontra em São Paulo, só esperando o momento certo para embarcar rumo ao Rio de Janeiro para começar os trabalhos no Ninho do Urubu. Pode comemorar nação!